Olá, eu sou Ellen Costa, muitos me conhecem pelo nome da arte, que é Selene de Ecate, e eu sou bruxa, sou palestrante, sou terapeuta holística, e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês a minha nova criação, que é a mesa radiônica xamônica. Essa mesa surgiu de um modo muito peculiar, ela foi canalizada, e depois de meses e meses de trabalho, até ajeitar a condição ideal para ela no atendimento, eu comecei a atender algumas pessoas e a mesa tem dado ótimos resultados, tá certo? Essa daqui é a mesa, que é impressa num papel A3, tá certo? Ela, eu trabalho, ela como se faz com outras mesas, eu já era operadora da mesa rosa da Regia Prado, e então surgiu agora essa canalização para eu trabalhar mais direcionada para a para essa mesa. Então, a mesa surgiu, eu comecei a atender, ela tem dado bons resultados, e eu vou começar a abrir turmas com essa mesa muito em breve, tá? Já tem a apostila para as pessoas que estiverem interessadas em fazer esse curso, né? Aqui tem algumas das... deixa eu pegar aqui, mostrar aqui para vocês, terem uma olhadinha, por exemplo, essa mesa trabalha com diversas... com animais de poder, com medicinas da floresta. Aqui, por exemplo, a medicina do sapo, se o pêndulo, né? A gente trabalha com pêndulo, como qualquer outra mesa, pode colocar os quatro elementos no atendimento. E se, por exemplo, cai, né? Como eu estava dizendo, no sapo, eu vou trabalhar a medicina do sapo, né? Da purificação, da transformação, da adaptação entre emoções e entre a materialidade, o corpo físico, o dia a dia. E eu tenho tudo mastigadinho na apostila para quem for fazer o curso. O curso será composto de oito aulas, de duas horas cada uma, serão 16 horas, então, né? De aula, sendo que as duas últimas, ou seja, as quatro últimas aulas, digo, as quatro últimas horas, serão aulas práticas, tá certo? As aulas serão ministradas online, serão ministradas dentro de link que eu vou compartilhar para as pessoas que se inscreverem no meu curso e elas, mas o que eu tinha para falar que era importante, elas serão ministradas online até mesmo porque, caso alguém tenha algum tipo de questionamento, dúvida, já vai ser esclarecida na hora, tá certo? Outra coisa, vai ter um grupo secreto no Facebook para as pessoas que forem operadoras da mesa. E outra questão que é importante, o curso de operador da mesa radiônica xamânica, ela não dá outorga para a pessoa entrar como professor, ou seja, como facilitador da mesa. Essa mesa, ela é registrada, tá certo? No meu nome, tudo direitinho, e no futuro eu vou abrir turmas para operadores se tornarem facilitadores. A princípio é só para operador mesmo, tá certo? Recomendo fortemente, quem por acaso já foi atendido com a mesa, se quiser colocar um depoimento para quem não conhece ainda, ficar, de repente, se animar e querer conhecer a mesa, até mesmo marcando um atendimento, se não quiser fazer o curso ainda logo de cara, né? Pode colocar aí, que será interessante para todos, vai ajudar algumas pessoas que possam estar em dúvida, e qualquer coisa também eu vou deixar o meu contato aqui embaixo do vídeo na descrição para os interessados, tá certo? Grande abraço para todos, um grande arro!